O coquetel de lançamento do novo empreendimento do Grupo Silva Salles aconteceu na novíssima loja que fica na Avenida Castelo Branco. Além de funcionários, sócios e proprietários, a solenidade contou com a participação de autoridades municipais e de empresários que ficaram admirados com o investimento. O Grupo Silva Salles já está em Santo Inês aqui há mais de uma década, sempre que inovando, crescendo, desenvolvendo, gerando emprego na nossa cidade. E agora deu um salto com essa loja moderna, uma grande loja, uma vitrine para novos investimentos em nossa cidade. E está de parabéns não só a cidade de Santo Inês, como todas as cidades do entorno. O empreendedor sempre está inovando, inovando para melhor. Então o Edvar Silva Salles inovou e hoje nós estamos de parabéns, Santo Inês está de parabéns, porque tem um empreendimento dessa magnitude, que realmente faz com que os nossos clientes se sintam satisfeitos e possam realmente comprar e degustar dos produtos que a loja oferece também. Empresários capacitados, ousados, criativos e que acreditam nisso, transformam essa cidade, investem num empreendimento como esse. E transformam essa cidade em uma cidade cada vez melhor. Isso é importante, você acreditar e ter todo esse potencial que eles têm, todo esse sucesso. Sucesso é importante também para que ele possa ter esse potencial. Parabéns à família Silva Salles, parabéns a todo o grupo. O empresário João Rolim falou da satisfação de ver um centro especializado em construção e reforma com toda essa estrutura ser inaugurado em Santo Inês. Representa muito bem hoje a nossa cidade de Santo Inês, provando que os empresários daqui acreditam nessa região, na nossa cidade. É o que eu faço aqui e em outras cidades. Então, parabéns ao grupo Silva Salles pelo investimento, pela postura dessa loja, o tamanho dessa loja, a beleza de loja. Para o empresário Edivar Silva Salles, o novo empreendimento é a concretização de um sonho que começou há mais de uma década em Santo Inês. E é um sonho que eu tinha há muitos tempos, há tempos atrás, que eu venho pensando nisso. E Santo Inês é uma cidade próspera, uma cidade que tem muito futuro, né? E achamos por bem fazer essa obra aqui, que vai ser muito para se comportar para os meus clientes. Para ele, esta nova loja é o resultado de um trabalho em prol dos clientes e uma satisfação sem medidas. E principalmente para meus clientes, né? Que vão ter muito mais conforto, né? Porque eu já estou aqui há muitos anos aqui em Santo Inês, apesar de morar em Santa Luzia. Mas eu gosto muito dessa cidade. Essa cidade aqui, eu já morei aqui também, eu gosto muito de Santo Inês, né? E eu achei que aqui merece um investimento desse, eu acredito na cidade.